A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, disse nesta quinta-feira, em Luanda, que os grandes desafios do MPLA continuam a ser a unidade e a coesão política. Continuar a honrar o legado do fundador da nação angolana, António Agostinho Neto. A dirigente política, que se fez acompanhar de uma delegação de membros do secretariado do Borreio Político do MPLA, prestou estas declarações à imprensa, depois de render homenagem ao primeiro presidente da República de Angola, António Agostinho Neto. Assinou, igualmente, o livro de honra do Memorial Dr. António Agostinho Neto, monumento construído em homenagem ao nacionalista, médico e escritor, que proclamou a independência de Angola do então regime colonial português, a 11 de novembro de 1975. Depois de ter depositado a coroa de flores no sarcófago do fundador da nação, Luísa Damião disse que os 64 anos do MPLA servem de reflexão sobre o percurso e a trajetória política do partido, que continua a se inspirar nos ideais de Neto. O MPLA, partido no poder, foi fundado a 10 de dezembro de 1956.